Foi fabuloso. Foi puramente tentar e invocar o sentimento de 1967 e 68. Eu penso no passado, você sabe, os Beatles. Nós tivemos uma grande alegria e então nós tivemos uma grande dor e miséria juntos. Tivemos um monte de problemas, como todos sabem. Nós subimos e descemos e descemos. E nessa fase da minha vida, eu posso olhar para trás, olhar para isso e realmente lembrar das coisas boas que eu vivi. E esse som é de verdade em celebração, lá do bom disso tudo. É certamente maravilhoso estar aqui e certamente uma emoção. Nós temos todos passado por problemas com negócios e coisas diferentes. Mas nós estamos todos devagar, resolvendo e agora no ponto certo. Eu acho que esse é o melhor momento em que já estivemos para resolver todos os nossos problemas do passado. Além do fato de que nós temos tido muito tempo em encontros com Paul, em jantares e como amigos. Isso não era assim com ele. Você tem que se reconhecer novamente e nós estávamos no processo de fazer isso. E desfrutar da companhia um do outro e com o Ringo. E ir jantando e dando risadas. E por alguma razão estranha, ele decidiu sobrepor alguma coisa do trabalho antigo. Estava sendo resolvido de qualquer forma. E foi uma pena que ele não veio. Porque tínhamos um acordo que os Beatles, éramos nós quatro. E se algum de nós não estivesse na banda, os Beatles não existiriam. E não pode realmente existir apenas com três de nós. Mas ao mesmo tempo poderíamos estar todos juntos em um palco. Suponho que poderíamos ter feito no Hall of Fame se Paul estivesse lá. É sempre engraçado trabalhar com o Ringo. Você o vê no vídeo da Fab e ele é tão bonitinho, como quer que ele estivesse no álbum Hard Day is Night. Você sabe, ele tinha esse jeito natural que o torna bonito. É dele isso. E ainda tem. Tenho estado ocupado a fazer filmes, mas também fiz algumas gravações. No ano passado, fizemos um filme que acabou de sair em Nova York e Los Angeles. Que é o primeiro filme americano com todas as pessoas americanas. Atores e equipe técnica. O filme é chamado Five Corners, do diretor Tony Bill. Eu devo admitir que eu prefiro gravações, porque há mais controle sobre elas. E não é só fazer um disco mais. Você tem que fazer promoção, tem que fazer seus vídeos e infelizmente todos têm que ver você. Ou felizmente, ou como quer que seja, do jeito que você olha isso. Isso significa, você sabe, é um patamar muito mais alto e torna mais difícil me locomover de novo. Às vezes me deixa louco porque havia tanta tensão nos Beatles que ele deixou muito pouco espaço para a privacidade. Ou para até mesmo respirar. Ao mesmo tempo eu percebi que havia tanto amor, tem muito amor lá fora para nós. E aí E aí E aí